Olá pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como foi o meu processo de luzes. Olha gente, eu confesso para vocês que dessa vez não foi tão fácil, da outra vez foi mais fácil, porque eu achei que esse pó descolorante ele clareia bem, porém ele resseca muito o cabelo, então quando eu acabei de fazer minhas luzes eu fiquei até um pouco desesperada, medo de não conseguir recuperar meus fios. Eles estavam muito elétricos e eu fiquei com medo de não conseguir recuperar. Mas graças a Deus no final deu tudo certo, está aqui o meu cabelo prontinho e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Pessoal, me desculpa a iluminação, tá? Porque só tem algumas luzinhas aqui, então a iluminação vai ser um pouco ruim, mas eu vou fazer assim mesmo e eu vou começar passando o óleo, eu vou usar esse da L'Oreal nas minhas pontas para proteger, né? Porque como eu não vou puxar para as pontas, eu vou passar bastante óleo para proteger essas pontas, deixá-las bem hidratadas. Prontinho, agora eu vou pegar a minha touca. Então pessoal, agora eu vou colocar a touca, eu gosto de dividir no meio para ficar mais dividido o cabelo. E vou colocar a touca bem apertadinha. Agora eu vou prender aqui para ficar bem justinho e para puxar vocês já sabem como que é, então vou acelerar esse vídeo, vou colocar ele um pouquinho mais para frente. Bom pessoal, agora eu vou, já puxei, a Jane puxou atrás para mim ó, eu só não puxei na nuca, mas já está todo puxado. Agora eu vou passar a mistura, que é com o pó descolorante aqui, eu já fiz aqui, né? O pó descolorante com água oxigenada, da mesma forma que eu fiz no outro vídeo. E agora eu vou passar somente na minha raiz. Eu vou começar a passar, eu vou começar a passar por trás. E agora eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Gente, não façam isso sozinha em casa. Só façam se tiver alguém em casa para ver como que ficou atrás, caso vocês precisem de ajuda. Porque pode acontecer de alguma coisa der errado e a gente precisar de ajuda de alguém. Então é importante isso. Oi, a gente precisa de ajuda. Vai ser sozinha. Você tem que passar para você? Pode, pode passar. Tá, então eu vou pegar uma cadeira, eu vou usar o que é que eu fiquei em pé. Tá, tu faz? Me dá então. A mãe vai pinicar seus dedos. Tem problema, não. Olha, eu não tenho lombar. Tá, mano. Quer que eu sinta ali? Você já passou na parte da frente? Eu vou deixar a Jane acabar de passar para mim e depois eu volto para mostrar para vocês. Ó, tô parecendo um fantasma. Tô quase terminando. A Jane passou atrás para mim, aqui atrás. Agora eu tô passando na minha frente. E vou deixar agir 40 minutos. Aí quando eu tiver faltando alguns minutos para terminar, para lavar, enxaguar, eu venho e mostro para vocês. Tá bom? Eu já tô aqui já há 25 minutos com o pó e já clareou bem. Eu queria passar mais uma vez com o pó e passar no comprimento todo, mas eu tô com medo. Tô ainda pensando, mas assim que der os 40 minutos, eu vou tirar e vou tonalizar e eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês como é que eu vou tonalizar na hora com a tinta preta. Agora eu vou pegar aqui até que caiu água aqui dentro, mas não tem problema. Eu vou pegar tudo aqui e vou passar tudo espalhando bem, bem rapidinho. Assim, é bem ligeiro, se não, corre o risco de chumbar ou ficar cinza demais. Bem rapidinho. Pronto, já deu. Agora eu vou enxaguar. Bom pessoal, depois desse processo todo, ainda teve mais um processo que eu não mostrei para vocês, que eu vou contar para vocês o que aconteceu agora. Como vocês puderam ver nesse vídeo, nessa parte de tonalização, eu meio que me precipitei em tirar a toca, tá? Não tire a toca, tonalize com a toca se você estiver fazendo luz, porque tonalizando com a toca é melhor para você ver o tom que está o cabelo que você descoloriu. Caso você esteja só retocando a tonalização, aí você pode usar, pode tonalizar sem a toca. Mas se você estiver fazendo luz, tonalize já com a toca para você ver melhor que tom que está ficando no seu cabelo, para ter um resultado melhor. Eu, como eu me precipitei e tirei a toca antes da hora, acabou que não tonalizou direito o meu cabelo. Eu tive que passar novamente o tonalizante e deixei mais tempo para poder durar mais também, porque conforme vai lavando, vai saindo. Mas se eu deixar mais tempo e ficar um pouco mais cinza, não tem problema, porque conforme for lavando, vai ficando cada vez mais bonito também. Eu não sei que esteja desbotando de tudo, fica cada vez mais bonito. E depois que eu tonalizei, eu deixei em torno de 5 minutos a tonalização, a segunda tonalização que eu fiz, eu deixei em torno de 5 minutos. E depois da tonalização, eu usei essa máscara aqui, a amatizadora. Ela é uma máscara azul, bem azul, um azul bem escuro. E ela dá um cheirinho muito bom, ela é uma máscara bem consistente. Ó. Ela é uma máscara bem consistente. Após ter usado essa máscara, como eu falei para vocês que eu fiquei um pouco desesperada, porque o pó ressecou o meu cabelo, eu lavei todo o meu cabelo com o shampoo da Pantene, porque eu acho que ele hidrata mais do que o da L'Oreal. O da L'Oreal é bom, mas eu acho que o meu cabelo acostumou com o shampoo da L'Oreal, por isso que eu usei o da Pantene. Eu lavei bem. Assim que eu acabei de fazer minhas luzes, eu passei bastante óleo. Eu deixei, assim... Passei... Lambrequem o meu cabelo, para o cabelo chupar aquele óleo, para ele absorver bem aquele óleo. E depois que eu deixei um tempo, um bom tempo, eu fiquei em torno de 24 horas, tanto é que eu estou fazendo essa gravação em outro lugar, como vocês podem ver. E eu deixei por 24 horas, depois eu lavei com o shampoo da Pantene, condicionei com o shampoo da Pantene, e o resultado ficou assim, ele voltou a ter brilho, ter maciez também. Ele estava todo estático, sabe? Ele estava todo elétrico, e eu não estava gostando dele do jeito que estava. Por isso que eu usei o óleo da L'Oreal, eu usei o óleo da Moroccanoil, eu usei as ampolinhas da Pantene, eu usei a ampolinha da L'Oreal. Eu queria ter mostrado tudo isso para vocês, mas como eu fiquei um pouco desesperada com o fio, medo de, tipo, dele continuar seco, eu me dediquei a meu cabelo, para que ele ficasse bonito, para que ele ficasse com muito brilho. E o que eu fiz também, gente? Como eu achei que ressecou bem, eu acabei tirando as pontinhas também, para dar uma leveza no cabelo, para ele ficar mais macio. Agora até os dedos passam no meio do cabelo, antes não estava passando, então por isso que eu fiquei desesperada. Enfim, foi tudo isso que eu fiz no meu cabelo. Não foi tão simples assim, mas se eu fosse no salão, já aconteceu coisa pior no salão comigo, então não faz diferença, não adianta. Nem as pessoas falaram assim, ah, por isso que eu prefiro ir no salão. Gente, não faz diferença nenhuma. Eu já fui no salão uma vez, para puxar algumas mechas, e o pó descolorante passou para toda a raiz. A única diferença é que no salão, eles têm que resolver o seu problema. Mas a gente fazendo em casa, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que está fazendo. Agora, se você não sabe o que você está fazendo, não faça. Se você não tem certeza se é isso que você quer, não faça, porque também não vai ser legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de clicar em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada por assistir, um beijo para vocês, e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!